Dá pra ser maravilhoso, graças a Deus, vamos ver as cacas que saem desse mundo Olha lá também que pulso As fontes, meus desejos, suporte Repulse, não me pera em sua vida, por favor, repulse Não há tibida mais que eu te procure, não há tibida mais que eu te procure Recurse de olhar dentro do sol Recurse Não pense que eu te aperte no meu peito Não pense Não faça muito serem a neve O amor não basta Porque se eu esqueço das consequências E me agrideu e deu em seus braços E eu sei que eu vou deixar meu jeito Ah, eu sei Eu sei, não há chance das boas Infelizmente eu sei Não vamos insistir com esse amor Ele não pode acontecer Esse amor é uma dação de poder Ele não pode ser o nosso sofrimento Serão a glória para a vossa dor Recurse de olhar dentro do sol Recurse Não pense que eu te aperte no meu peito Eu também sei Não faça muito serem a neve Por favor Não faça Porque se eu esqueço do amor Você pode ser a vida de mim E venha em seus braços Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não há chance das boas Infelizmente eu sei Não vamos insistir com esse amor, ele não pode acontecer Esse amor é uma abração de poder, depois pode ser o nosso sofrimento Ser uma barra para nós todos Inversmente eu sei Inversmente eu sei Inversmente eu sei Inversmente eu sei